Você vai prestar atenção se essa pessoa que você está oferecendo o seu bolo é o perfil de clientes para bolos saudáveis. Porque se ela estiver acostumada a comprar bolo da padaria, ela não vai ser sua cliente. Você precisa procurar e definir o cliente em função do produto que você está vendendo. Se você está vendendo bolo saudável, você vai oferecer para quem? Para quem se interessa por alimentação saudável ou para quem tem alguma restrição ao glúten, ao leite, à lactose ou ao açúcar. Pessoas com diabetes, pessoas com intolerância ao glúten, pessoas com intolerância à lactose. São para essas pessoas que você vai oferecer o seu bolo. Ou pessoas que não têm nenhuma restrição alimentar, mas que temporariamente estão fazendo uma dieta. Hoje em dia, está todo mundo com alguma intolerância a alguma coisa, infelizmente. Então são essas pessoas que vocês vão oferecer os bolos, tá bem?